Bola de banana batem, saindo hein! Chega a mulherada, vai rolar um festão no meu apê Eu preparei o churrasco, o som tá ligado, agora é só fazer Chega a mulherada, o bicho vai pegar Vida de baramba, eu não posso reclamar Chega a mulherada, o bicho vai pegar É pertinho, toma do safadão Esse é mais um que tá no repertório, forró da coesão Tem que esforrar o buracão Já é de que riru pra todo o pato, tô na casa de praia com as gatinhas do meu lado A mídia me conhece, com minha educação, a ocupação é zero, tem ouvida de barão Comprei uma Land Rover e um dos campeonatos Casa nos estrelos, eu sou mesmo exagerado Com a cor da poupança, toda pra chuchu Sinto namorada, me disseram no rio Chega a mulherada, vai rolar um festão no meu apê Eu trabalhei um churrasco, o som tá ligado, agora é só fazer Chega a mulherada, o bicho vai pegar Vida de barão, eu não posso reclamar Olha que chega a mulherada, o bicho vai pegar Vida de barão, eu não posso reclamar Ah, ah, ah É a mulherada, o bicho vai pegar Vida de barão, eu não posso reclamar Vida de barão Vida de barão, eu não posso reclamar Vida de barão, eu não posso reclamar